Bate tá subi minha cunique tá cavado Eu vou cita, cita, to santo, cita, to tabá Eu agora não vim, eu tenho a seca, pica, vá covar Já tá cê ba, subi minha cunique tá cavado Você tem buce, lota, nota, eu tá ali que joga Eu faço disso, a perceita é somente assim gostosa É nossa fonte, a halves da mi, santa, fifa possa É na nossa defensa tá cita, só tá cita, só tá cita, to tabá Eu vou cita, ciba, só te dançar, vim, te decolar Eu nem sei que eu sei que a toça, vim te drink, a bic еension Eu nasci, calar, cá, joga a tácea, vímin, taca, taca, taca Taca, 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 Batita, subi minha cunique, tá cavado Eu vou citar, cita, to santo, cita, papá Eu lá não, não vi, eu tenho, mas cê cabi, que a vaca eu vou Já tá cê vai subir, me cava, eu devolta, tá, tá Bocita e bucilota, anota, eu tá ali que joga Eu faço de saber se tem, somente assim gostosa É nossa, vou te passo, tem missa, tá fifa, moça É na nossa, desço, tá cita, sou, tá cita, sou, tá cita Eu vou citar, cita, sou, tita, sou, vinte, teu cala Eu nem sei, que eu sei, que a torça, vinte, te capi, que eu pá Eu nasci, cala, que a joga tá, sou, vim, me taca, tá Taca, 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 Taca